Olá você que se liga no Caligrafia DS, rubrica 25. Em primeiro lugar quero agradecer muito a todos que estão curtindo o canal. Muita gente deixando comentários. Passamos aí 110 mil inscritos quando a gente gravou este vídeo. Muito obrigado mesmo a todos. Quero dizer o seguinte, infelizmente não podemos atender todos os pedidos de rubricas. Muita gente pedindo mais de mil comentários nos vídeos. Então a gente vai fazer uma seleção baseada em alguns critérios e sorteamos outros. Através de sorteio para que a gente possa contemplar alguns nomes e dar dicas para vocês. O primeiro nome que a gente quer fazer aqui para te dar umas dicas é o da Danuti Rodrigues Fernandes. O que a gente selecionou aqui para fazer a rubrica da Danuti? Seria mais ou menos o seguinte, o D estilizado, a gente já pegaria o traço e colocaria o R. É claro, e eu sempre repito isso, que as características que você vai colocar na sua rubrica, elas são únicas. Até porque os traços que você vai fazer são traços únicos. Eu dou a dica do traçado, do perfil que você vai utilizar. Já o traçado é único, viu? Então a Danuti Rodrigues Fernandes. Contemplaria o Fernandes, tá ok? De forma bem discreta, utilizando estes traços que configurassem o seu nome, tá ok? Esse traço final, você dá uma modificada, você muda ele para que você ganhe uma característica específica, tá bom? Também, quem pediu para a gente dar uma dica aqui de rubrica foi a Rayane da Silva Cândido. Rayane, com o seu nome eu faria o seguinte, presta atenção. Vamos tentar ajudar aqui. Coloquei como opção a seguinte, colocaria o R e daria esta destacada, tá ok? Colocaria um ponto, utilizaria este mesmo espaço aqui e colocaria o Silva de forma bem discreta. Agora, faria este traço final aqui e já utilizaria para colocar o Cândido. Este Cândido, como eu sempre falo, não tem necessidade dele ser um nome legível, né? O importante é que você consiga fazer traços que vão fazer com que você repita sempre da mesma forma. E, é claro, os traços precisam ser traços bem práticos, bem únicos, seu mesmo, para que dificulte uma possível tentativa de cópia. O Wilson Melo Roque. Wilson, o que é que a gente sugere para você? Presta atenção. Eu faço o V pegando ao contrário. Como você pode observar, as pessoas costumam fazer o V desta forma, né? Eu, porém, utilizo ele desta forma, ao contrário. Se você conseguir fazer isso, você vai ganhar uma característica na sua assinatura, na sua rubrica, que vai ser mais difícil de alguém copiar, porque você vai fazer o traçado ao contrário. E, é claro, que se alguém tentar copiar, vai fazer o traçado da forma normal, tá ok? Então, ó, era só para a gente dar este exemplo. Então, se você conseguir fazer isso, você vai colocar o V de Wilson, tá ok? Daí, o Melo, você vai utilizar este M, ó. Melo. É claro que você vai criar com a sua própria letra, né? Claro. E o R final você cria para você dar este traçado aqui, ó. Tá ok? Então, você vai adaptá-la para a sua, porém, se você quiser utilizar essas mesmas dicas, fica aí a ideia, tá ok? É, mais uma vez, quero dizer ao pessoal que a gente está fazendo algumas rubricas com exclusividade pelo WhatsApp. Porém, tem um custo, porque, infelizmente, a gente não tem condições de fazer todos com exclusividade pelo WhatsApp. Então, pelo WhatsApp tem um custo que é só para ajudar o canal mesmo. É um custo, é, bem, como é que se diz, bem simples, que é para dar suporte ao nosso canal. Mas, é claro, para as urgências. Se você tiver urgência, você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, que está em nosso banner, na página do canal. Se você não tiver urgência, você pode deixar o seu nome aqui nos comentários, que a gente vai, é claro, sorteando. E também fazendo algumas seleções aleatórias e, às vezes, seguindo alguns critérios, tá bom? Então, é, também quem pede é a Jeane Carnaúba da Silva. Jeane, no seu nome a gente sugere uma, uma rubrica mais clássica, né? A gente fala sempre em rubrica estilizada. Então, a gente vai mostrar aqui para você uma rubrica mais clássica, que seria algo do tipo, é, deixa eu ver como é que ficaria para você. Jeane, e a gente colocaria, ó, neste traçado aqui, ó. Este traçado, ele vai ser único, porque você vai fazer de uma forma que vai dificultar muito a cópia de alguém. Então, ó, é Jeane Carnaúba Silva. Este traçado aqui, ele é muito específico de alguém, de quem faz, entendeu? Então, ó, você pode observar que ela tem um diferencial, ela não é uma, uma, uma rubrica que a gente utiliza as letras, é, bem, bem estilizada. Ela é uma, mais tradicional, tá ok? Então, fica aí também essa dica, tá bom? É, um abraço também para o pessoal que curte a gente, é, através do, do Instagram, tá ok? A gente vai deixar também o Instagram aí, tem, na verdade, tem o nosso Instagram aí na página do, 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 do banner também. Então, um abraço a todos. É, o Levi Nunes. Levi, eu também sugeria para você uma assinatura mais, é, mais tradicional. Levi Nunes, e a gente colocaria este traçado e faria isso no final. Entendeu? Então, você pode também utilizar somente, só o L também, né? Ficaria até mais interessante, ó. Colocaria o L neste formato e colocaria o Nunes, dando este traçado final. Pode fazer o traçado de forma que você quiser. Daí você pega o traço final e adapta para a exclusividade. É, também quem pede é o Samuel de Brito Silveira. E é claro, a gente sempre pede desculpa porque a gente não consegue atender todos, porque é muitos pedidos. E aí acaba que ficando inviável para a gente, tá bom? E aí, se você quiser, como eu falei, exclusividade, a gente tem o contato aí no WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a gente. Ó, também algo bem diferenciado, viu, Samuel? Eu não coloquei o Silveira, eu coloquei só o E, o início de Samuel e terminei com o Brito. É algo bem interessante. Se você for fazer isso aqui, é, claro, você vai fazer em uma linha, bem mais prático. Você vai utilizar a linha, você vai fazer isso, ó. Você vai colocar embaixo mesmo, não tem problema. Já existe rubricas desse formato, se você quiser também adaptar só assim, fica interessante. É claro, vocês vão repetindo o vídeo, tentando fazer algo, é, seguindo as dicas, tá bom? E também quem pediu foi a Micaela, Micaela Souza. Micaela, a sua, no caso, a gente vai dar uma sugestão bem, é, bem estilizada mesmo, ó. Seria Micaela, tá bom? A gente até colocou Micaela numa sugestão aqui completa. E terminou com esse final aqui, que seria o S, ó. Então, ó, mais uma vez, ó. O M, aí as características de Micaela e termina com o S. Lembrando que esse traçado aqui, ele é muito difícil que alguém copie. Quando você começar a fazê-lo, você vai perceber que fica difícil, é um possível cópia. E também a Graziella dos Santos, bem-vindo. Graziella, é, qual seria a nossa sugestão pra você? Vamos fazer isso aqui, ó. É, o G, já colocaria o Santos, tá bom? Então, hoje, qual o nosso, nosso objetivo hoje? Como você percebeu, percebeu, tem algumas rubricas com, é, mais estilizada, no qual a gente coloca letras, esses traços aqui, ó. A gente fala estilizada quando a gente utiliza esse tipo de traço aqui, pra gente fazer com que você crie uma característica única. Ela é mais tradicional, você pode procurar assinaturas, às vezes, em fotos do Google, você encontra, né? Você encontra elas assim. Então, terminando bem aqui, a da Graziella. Então, ó, vou até repetir de novo pra que ela possa acompanhar. Graziella, Santos, e o bem-vindo, eu terminaria só com o B final, tá ok? Então, ó, é sugestão, vocês podem adaptá-las, podem também, a partir destas, é, até pensar em algo diferente, tá bom? Então, tá aí, ó. E também lembrando que, às vezes, o seu nome dá pra você tentar adaptar, pegando características das rubricas que estão aqui. Por mais que a gente não contemple o seu nome, dá pra você pegar e adaptá-la. Qualquer dúvida, a gente tá no WhatsApp. Pessoal, muito obrigado, valeu. CaligrafiaDS com vocês, tentando sempre melhorar a sua letra, a sua assinatura. Um abraço, dá um like pra gente, compartilha e até o próximo.